E aí E aí E aí Último andar Diz que é, pelo amor de Deus E aí Tá na hora Tá na hora do show Não, não bate, vai pra frente Vai pra frente Sobe um pouquinho, solta De primeira Olha o caminhão do bombeiro ali Mil dólares só A função mais difícil do game E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí